A Comissão da Verdade foi uma importante iniciativa adotada pelo Estado brasileiro para investigar e esclarecer os crimes cometidos durante o período da ditadura militar. Criada em 2011, a Comissão teve como objetivo principal promover a busca pela verdade, a justiça e a reparação das vítimas. A atuação da Comissão da Verdade foi fundamental para revelar fatos e documentos que estavam ocultados, proporcionando um panorama mais completo sobre os abusos e violações dos direitos humanos ocorridos durante o regime militar. Além disso, a Comissão permitiu que as vítimas e suas famílias tivessem seus relatos ouvidos e suas histórias registradas. A Comissão da Verdade desempenhou um papel significativo na construção da memória coletiva e na preservação da democracia no Brasil. A partir dos relatórios e investigações realizadas, foi possível documentar e reconhecer os crimes cometidos, contribuindo para a conscientização da sociedade sobre os perigos do autoritarismo. No entanto, é importante ressaltar que a Comissão da Verdade enfrentou desafios e críticas. Alguns argumentaram que suas ações não foram suficientes para promover a justiça plena, uma vez que os perpetradores de crimes foram beneficiados pela lei de anistia. Além disso, a Comissão também enfrentou dificuldades em acessar documentos e informações sigilosas. Apesar das limitações, a Comissão da Verdade foi um marco importante na história do Brasil, promovendo a verdade, a justiça e a memória em relação aos crimes cometidos durante a ditadura militar. Sua atuação foi essencial para a construção de uma sociedade mais consciente e comprometida com a defesa dos direitos humanos. Em conclusão, a Comissão da Verdade teve um papel significativo na busca pela verdade e justiça em relação aos crimes cometidos durante a ditadura militar no Brasil. Sua atuação permitiu a revelação de fatos ocultos, a escuta das vítimas e a construção de uma memória coletiva sobre esse período sombrio da história brasileira. Embora tenha enfrentado desafios, a Comissão da Verdade desempenhou um papel crucial na promoção da justiça e na defesa dos direitos humanos.